Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito de família, direito imobiliário, direito previdenciário, direito do trabalho, direito comercial, questões relacionadas a empreendedorismo, como abrir uma empresa, questões tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp dd051-985-946-773. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante, muitas pessoas sempre mandam muitas perguntas sobre direito previdenciário e quem está conosco hoje é uma grande especialista no tema, doutora Luciana Souza, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta do dia já, que é da telespectadora Raquel. Tive meu pedido de auxílio doença negado pelo INSS. Tem alguma coisa que eu possa fazer para contestar essa decisão, doutora Luciana? Sim, tem medidas que ela pode tomar tentando reverter essa decisão. A primeira delas seria um recurso administrativo perante o próprio INSS. É possível recorrer dentro do INSS dessa decisão e será proferida uma nova decisão. Então, por exemplo, se ela quiser juntar novos documentos, se tiver mais algum atestado médico que não tenha sido juntado e ela queira incluir no processo, então é possível. E outra coisa que ela pode fazer é entrar diretamente com ação judicial, então não necessariamente ela precisa recorrer administrativamente para poder entrar com ação judicial. tendo uma primeira negativa administrativa, já é possível entrar com o processo e nesse processo, então, vai ser designada uma perícia médica judicial para avaliar se realmente ela está incapacitada para o trabalho ou não. Nesses casos, vamos supor, o médico do INSS disse a você está apta para trabalhar. O médico da rede pública, da rede particular dela, o médico da pessoa disse a você não tem condições de trabalhar. Gera seu impasse. E esse perito do trabalho, ele é... de onde que ele é indicado para poder fazer essa... ele que vai decidir no final das contas? Sim, não que o juiz seja obrigado a seguir a opinião do perito judicial, mas normalmente sim, normalmente acaba seguindo. Então, esse perito, ele não é vinculado a nenhuma das partes. o perito judicial é nomeado pelo juiz, não é vinculado nem ao segurado e nem ao INSS. Então, é uma pessoa isenta, um profissional isento e neutro, assim, para poder avaliar realmente se aquela pessoa está ou não impossibilitada para trabalhar. Esse perito é um médico, provavelmente, então... Sim, um médico, aham. Na especialidade, normalmente, assim, é na especialidade que é indicada pelo próprio segurado. Ah, bom. Bom, aqui agora a pergunta do telespectador Mauro. Gostaria de uma orientação. Como é possível comprovar o tempo de contribuições em situações em que os documentos estão incompletos ou extraviados? Doutor, você até me lembra agora, tipo, nós estamos passando esse momento de enchente, né, onde as pessoas perderam tudo e perderam móveis, perderam, algumas pessoas perderam, perderam vidas, mas, dado a parte dos documentos, fotos, também foram tudo extraviados. Como proceder nesse caso que o telespectador Mauro está comentando conosco aqui? Exatamente. Aconteceu muito agora, nas recentes inundações que sofremos aqui no estado do Rio Grande do Sul, muitas pessoas perderam a documentação da vida inteira, carteiras de trabalho e outros documentos. Então, o que eu indico sempre? Bom, o primeiro ponto é bom lembrar que hoje em dia existe a carteira de trabalho digital. Então, se aquele vínculo empregatício estiver na carteira digital, ok, o INSS deve aceitar. também pode analisar no CNIS, né, dentro do meu INSS tem o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais e que é um documento que contém ou deve conter toda a vida contributiva daquele segurado, com vínculos empregatícios ou até mesmo aqueles que trabalharam como autônomo e pagaram o carnê, tudo deve estar ali. Se não tiver, aí sim que seria necessário buscar outros meios de prova. Então, por exemplo, pode-se diligenciar junto às empresas para verificar se eles têm arquivada a ficha de registro de empregados, pode-se verificar junto à caixa também o extrato do FGTS, ou se conseguir, né, qualquer outro documento que consiga, contrato de trabalho. Então, até isso é algo interessante que o INSS também vai ter que pensar, porque a gente sabe que para comprovar tempo de contribuição é necessário uma, pelo menos um início de prova material. Prova material seria algum documento da época do trabalho. Então, como muitas pessoas perderam todos os documentos, carteiras de trabalho, contra-cheques, né, seria interessante que tivesse alguma normativa do INSS para que os servidores pudessem saber como proceder nesses casos. É, bom, quem revir todos os de trabalho mais recentes, está tudo mais informatizado. O problema contém comprovações muito antigas, né? Sim, os problemas maiores são ou em vínculos mais antigos, então, por exemplo, do início da década de 80 para trás, que normalmente não estão no CNIS, nem na carteira de trabalho digital, ou também naqueles casos de empresas que não estão recolhendo corretamente as contribuições. Infelizmente, ainda acontece. E aí, como a empresa não recolhe as contribuições previdenciárias, acaba não aparecendo no sistema do INSS. Isso também pode gerar um problema para o segurado. Até assim, é uma grande alerta para o empresário, né? Quando ele não está conseguindo nem depositar o fundo de garantia e pagar as verbas trabalhistas, é um sinal, não é nem sinal laranja, é um sinal vermelho que o negócio dele requer uma atenção especial e que é importante que ele procure um especialista, um contador, um consultor, um advogado para auxiliar nessa gestão nesse momento de crise dele. Porque quando não, as pessoas dizem, ah, não estou pagando excesso, depois eu pago. Então, é um sinal, não é um sinal laranja, amarelo, é um sinal vermelho que as coisas da empresa não estão bem, né? Exatamente. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Assis. Bom, para a aposentadoria especial ele tinha pouco tempo, pelo que ele relata apenas 10 anos, não é suficiente. Para fins de aposentadoria especial tem que ter, normalmente, se exige 25 anos de atividades especiais. Há 25 anos? É, em alguns casos pode ser 20 ou 15 anos, mas na maioria dos agentes nocivos são 25 anos integralmente exercidos em condições nocivas à saúde ou integridade física do trabalhador. Tudo certo, se você trabalha 10 anos, não tem uma parte contar como... ou tem que ser os 25 anos mesmo? O que ele pode fazer é converter o tempo especial em tempo comum, né? Essa conversão, como é que é feita? No caso do segurado homem, multiplica-se o tempo especial por 1,4. Então, vamos supor, 10 anos de atividade especial contaria como 14 anos de tempo comum, para fins de uma aposentadoria comum. No caso das mulheres, multiplica-se por 1,2. Então, a cada 10 anos de atividade especial contaria como 12 anos de atividade comum. Porém, essa conversão só pode ser feita até a data da reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019. Então, só para trabalhos exercidos anteriormente a essa data, porque a reforma da Previdência alterou as regras de conversão e hoje não pode mais converter. Então, só para trabalhos exercidos anteriormente. Bom, mas quem trabalha 10 anos, se ele trabalha 10 anos antes de 2019, ele converter para, em especial, você vai ganhar 4 anos, é bastante tempo, né? Com certeza. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Mara. A minha mãe, aposentada pelo INSS, está com demência. Está ficando difícil, se não até impossível cuidar dela sozinha. Está permanentemente em uma cama. Estou precisando contratar alguém para me ajudar. Só que é impossível para o que ela ganha. Tem algum benefício a mais que o INSS forneça para ajudar a cuidar da minha mãe? Bom, aí vai depender do tipo de aposentadoria que ela recebe. Então, se a aposentadoria dela for por invalidez, existe uma previsão legal de um acréscimo de 25% sobre o valor do benefício. Esses 25% a mais são pagos para aqueles aposentados por invalidez que necessitam de uma assistência permanente de terceiros, que seria o caso dela. Infelizmente, a lei só prevê essa grande invalidez, a gente chama de grande invalidez, para essa espécie de aposentadoria e não para as outras. Então, por exemplo, se ela recebe uma aposentadoria por idade, ou por tempo de contribuição ou aposentadoria especial, não teria direito a esse acréscimo. Aqui até uma crítica que a gente pode fazer, e acredito que deveria ser mudada a lei nesse ponto, porque existem pessoas que se aposentaram por outras espécies de benefício, ou até mesmo pensionistas, que também necessitam da assistência permanente de terceiros, que passaram a ter essa condição após a sua aposentadoria. Só que aí, devido à espécie de benefício não ser por invalidez, não tem direito a esse acréscimo de 25%. Então, na minha opinião, esse é um ponto que deveria ser alterado na lei. Com certeza, porque você pensa que antigamente as famílias eram mais numerosas, então sempre tinha alguém que ficava cuidando dos pais, dos avós. Hoje em dia as famílias são muito pequenas e todo mundo trabalha fora. Então, fica mais difícil mesmo de ter alguém cuidando especificamente da pessoa em casa. Ou botar numa clínica, também tem custos adicionais. Verdade. Bom, estamos aqui, talvez, em minutinhos finais desse primeiro bloco, da telespectadora Eriuda. Sim, a dona de casa, como ela não trabalha fora, não exerce atividade remunerada, ela pode contribuir como uma contribuinte facultativa. Então, ela vai verter contribuições individuais na qualidade de contribuinte facultativa. E isso pode ser feito de três formas. A primeira forma seria por uma alíquota de 20% sobre o salário de contribuição. E esse salário de contribuição pode ser qualquer valor entre o salário mínimo e o teto da Previdência. Segunda forma, ela também pode contribuir, em vez de 20%, pela alíquota de 11%. Mas qual é a diferença? Se ela contribuir pela alíquota de 11%, sempre vai ser sobre o salário mínimo. Ela não vai poder ganhar mais do que o salário mínimo. A contribuição só vai ser pelo salário mínimo. E, além disso, também não vai ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Mas tem direito a todos os outros benefícios. Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, todos os outros. E a terceira forma seria a contribuição da dona de casa de baixa renda, pela alíquota de 5% sobre o salário mínimo. Porém, não é todo mundo que pode contribuir por essa modalidade. Então, o que seria baixa renda? Seria, primeiro, a dona de casa não pode ter nenhuma renda própria, não pode receber aluguel, não pode receber pensão alimentícia, não pode ter renda nenhuma. E a renda familiar tem que ser de até dois salários mínimos. Então, a renda familiar, e ela tem que estar inscrita no Cade Único. Então, não é só realmente, se se enquadrar nesses requisitos, ela vai poder recolher por essa alíquota bastante vantajosa, que é a dos 5%. Bom, ótimos os esclarecimentos até o momento aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho. Fique com a gente, até daqui a pouco. Bom, falei que é rapidinho, já estamos de volta. Lembrando a você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços. Então, se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário, direito imobiliário, direito comercial, dúvidas sobre como empreender, como abrir uma empresa, questões tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pode mandar pelo nosso WhatsApp. Já aproveita e salva aí no seu aparelho. DVD 051-985-946-773. Hoje estamos aqui falando sobre direito previdenciário com a doutora Luciana, especialista no tema, esclarecendo dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta, que é do telespectador Maurício. Minha mãe faleceu há pouco tempo e sempre contribuiu para o INSS. Nossos sentimentos, Maurício. Meu pai está recebendo pensão por morte da minha mãe. Ele não teria que dividir comigo essa pensão? Eu tenho 19 anos de idade. Doutora Luciana. Bom, sim. Pela idade dele, ele tem direito a receber a pensão por morte da mãe dele. E aí, no caso, divide com outro beneficiário, que seria o pai. Então, como funciona a pensão por morte para o filho? O filho de um segurado que faleceu, ele recebe pensão por morte, via de regra, até os 21 anos de idade. Não importa se está fazendo faculdade, não importa se está estudando. É até os 21 anos de idade. Ou, se for inválido, ele pode seguir recebendo. Então, o filho maior de 21 anos só recebe pensão por morte se tiver uma invalidez para o trabalho. No caso, como o pai dele já recebe, e o falecimento da mãe dele é recente, foi após a reforma da Previdência. Como o pai dele, por enquanto, está inscrito como o único beneficiário, ele deve estar recebendo 60% do valor dessa pensão. E, incluindo mais o beneficiário, que seria o filho, passa para 70%, porque eles calculam 10% por dependente. Então, a pensão é calculada em 50%, mais 10% por cada dependente. Então, o valor total da pensão vai aumentar 10%, porém, vai ser dividido entre os dois beneficiários, até que ele complete os 21 anos de idade. Então, nesse caso, que o pai está recebendo, ele tem que fazer alguma solicitação para que ele receba na conta dele? Ou não é o pai que se recebe? Não, ele pode receber, inclusive ele já é maior de idade, ele pode receber diretamente, mas ele faz a solicitação perante a INSS, então ele vai requerer a sua habilitação como pensionista. De forma administrativa? Sim. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Márcia. Estou recebendo auxílio-doença e estou preocupada com a minha aposentadoria. Não estou recolhendo para o INSS nesse período, mas ele conta com o tempo para eu me aposentar, Tua Luciana? O auxílio-doença, sim, ele conta como tempo de contribuição para fim de aposentadoria, porém, se for um auxílio-doença previdenciário, ou seja, um auxílio-doença comum, ele precisa ser intercalado com contribuições. Então, assim que cessar o auxílio-doença, então o segurado retorna ao trabalho, tem que ter pelo menos uma contribuição, ou se não retornar ao trabalho, que faça uma contribuição individual pelo carnê, né? Então, sendo intercalado com contribuições, esse tempo em benefício vai contar para a aposentadoria. Se for um benefício de auxílio-doença acidentário, ou seja, por motivo de acidente do trabalho, que daí é o código 91 no INSS, sim, daí ele nem precisaria intercalar, já conta como tempo de contribuição, mesmo que não seja intercalado com contribuições. Muito bem. Agora aqui o seu Eduardo. Sou aposentado por invalidez há dois anos. Estou pensando em voltar a estudar, mas tenho receio de perder a minha aposentadoria se fizer isso. Corro esse risco? Tenho 45 anos de idade. Depende, nesse caso, da causa que motivou a aposentadoria por invalidez. Então, a aposentadoria por invalidez é concedida para aquela pessoa que não tem condições de exercer nenhuma atividade laboral de forma definitiva. Então, não pode ser reabilitado para outra função e tudo mais. Então, depende do que motivou a causa daquela aposentadoria por invalidez e se esse estudo vai representar uma comprovação de que ele retomou aquela capacidade para o trabalho ou não. Então, falando assim genericamente, é difícil dizer, não conheço os detalhes do caso. Mas aí, a não ser que esse estudo comprove que de alguma forma ele recuperou a capacidade para o trabalho. Mas não é uma regra geral que a pessoa não possa estudar. Não tem essa regra. Eu não consigo me lembrar de alguma situação em que seria impossibilitado de estudar. Até hoje, tem aula online, inclusive, né? Claro, a pessoa pode fazer aula online, pode aprender uma língua estrangeira, pode estudar várias coisas. Agora, daqui a pouco ele faz uma outra faculdade e realmente se ele recuperar a capacidade para o trabalho, mesmo que seja por uma função diferente da que ele se aposentou, aí teria que ser feita essa prova para que cessassem o benefício dele. Muito bem. Então, essa aqui é a pergunta do telespectador Caetano. Tenho 51 anos de idade e 34 de contribuição. Já posso me aposentar? Mas estou cedo, seu Caetano, né? Por enquanto, ainda não, seu Caetano, porque precisa cumprir ou a idade mínima para a aposentadoria por idade, que no caso dos homens é de 65 anos de idade, né? Ele ainda falta um tempinho aí e a carência ele até já teria, mas não teria idade. Ou, no caso de uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele teria que cumprir os 35 anos de contribuição e mais o pedágio. Estou supondo que não seria uma aposentadoria especial, mas numa aposentadoria comum, ele fecha 35 anos de contribuição e mais o pedágio. Aí o pedágio, eu não tenho como dizer, porque varia conforme o tempo de contribuição que ele tinha na data da reforma da Previdência. O pedágio seria um fator previdenciário? Não, o pedágio é um tempo a mais de contribuição que a pessoa tem que cumprir. O que acontece? A reforma da Previdência de 2019, na verdade, ela acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. É só por idade. Porém, foram previstas várias regras de transição para quem já estava vinculado à Previdência. Então, cada regra de transição vai ter os seus requisitos. Então, por exemplo, quem estava há menos de dois anos na aposentadoria, na data de reforma, precisa pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava para se aposentar. Ou existe uma outra regra em que o pedágio é de 100%. Aí existem várias regras de transição e aí cada um vai ter que calcular para ver em qual regra vai se encaixar e qual a regra mais vantajosa para o seu benefício. Ou seja, nesse caso, tem que procurar um advogado previdenciarista porque estão tantas regras para se aposentar que sozinho é humanamente quase impossível a pessoa conseguir saber tudo isso. Sim, são muitas regras e depende de cálculos também. E de uma pessoa para outra pode mudar, uma regra pode ser mais vantajosa para uma pessoa e outra regra para outra. Bom, temos aqui agora a pergunta da senhora Sandra. Minha mãe tem 61 anos e completa 62 agora em outubro. Ela trabalhou com carteira assinada na década de 90 por dois anos. Depois ficou um período sem contribuir para o INSS. Voltou a fazer isso em 2008 como segurada avulsa. Ela tem condições de solicitar a aposentadoria? A aposentadoria por idade, sim, quando fechar os 62 anos. Aí tem que se certificar de que ela realmente cumpriu a carência que é de 15 anos ou 180 meses de contribuição. Inclusive, esses dois anos que ela tem lá da década de 90 também conta. Isso às vezes é uma dúvida que as pessoas têm. Período muito antigo pode ser incluído como tempo de contribuição? Sim, pode. Então, somando todo o tempo de contribuição dela na vida inteira, se ela conseguir fechar os 180 meses de contribuição e a idade de 62 anos, vai conseguir se aposentar. Então, está perto? Está perto. Agora, uma questão que você estava conversando antes dessa dificuldade de saber todas as regras. Sei que esses dias eu entrei lá no meu INSS e botei meu quinis para ver lá uma simulação. E lá, quando eu entrei lá, ele deu já uma previsão de tempo. Então, no meu caso, ele falou que mais 13 anos eu me aposento. Lá dentro do quinis ele já me disse isso já. Isso é claro. Eu contava falando antes, tem muitas regras que vão chegar a determinar efetivamente, porque o quinis lá ele faz um cálculo mais simples. Sim, existe uma simulação de cálculo dentro do meu INSS. Essa simulação nem sempre ela está correta e ela não vincula ao INSS. Então, não quer dizer que aquilo que o INSS calculou necessariamente será concedido. O que pode ter de divergências? Por exemplo, algum período em carteira que não conste no quinis, não vai ser incluído nessa simulação. Ou, às vezes, uma empresa tem a data de entrada no quinis, mas não tem a data de saída, não deram a baixa. Isso vai dar divergência nos cálculos. Ou, se o segurado tiver alguma contribuição que tenha sido feita abaixo do salário mínimo, muitas vezes acaba aparecendo na simulação como contribuição feita, mas na hora da aposentadoria eles não consideram. Ou, até mesmo um tempo de serviço militar que o segurado tenha, na hora da aposentadoria ele tem que incluir. Ou ele pode ter tempo de contribuição em um outro regime previdenciário, regime próprio dos servidores públicos, por exemplo, para incluir. Então, existem muitas situações que podem causar divergência nos cálculos, mas existe sim uma primeira simulação de cálculo dentro do meu INSS. É, que dá uma boa ajuda, mas não adianta, né? Tem que ter um advogado previdenciarista para dar uma revisada, porque tem sempre que ter uma coisinha que tu pode estar aproveitando e não estar constando ali, né? Sim, e também eu já vi, às vezes surgem muitas dúvidas na interpretação daqueles dados. Não é muito intuitivo aquele cálculo, aquela simulação do INSS, às vezes não é tão fácil de interpretar o resultado. Então, tá, Luciano, quero agradecer pela sempre sua excelente participação, ótimos esclarecimentos aqui. E também agradecer o pessoal de casa pela qualificada audiência. Muito obrigado e bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.